Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Ford Territory, que custa aí 199 mil em promoção, perto da nova geração. Mas antes de comentar tudo sobre esse veículo, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de todos, tá? Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. O SUV médio mudará em breve e tem descontos aí de 20 mil reais, vamos lá. A Ford já confirmou o novo Territory aqui no Brasil, o SUV médio trocará de geração com novo motor e também maior. Enquanto isso, a atual geração está em promoção nas concessionárias aí, com desconto de cerca de 20 mil reais para limpar o estoque e preparar a chegada do novo Territory nos próximos meses. O site da marca mostra o atual Territory por 199 mil reais, que é um bom desconto, né? Ante aí os 119.390 reais tabelados. Além disso, o SUV pode ser comprado com taxa zero de financiamento, com 119.400 de entrada e 24 parcelas de 3.468 reais, em versão única que é a Titanium, tá? O Territory tem um pacote completo aí de equipamentos com teto solar panorâmico, câmera 360 graus, piloto automático adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática, entre outros, tá? E aí, vale a pena, né? Fica o questionamento. A nova geração se aproxima, então o Territory ficará desatualizado em pouco tempo. Vale uma negociação extra na concessionária já pensando na desvalorização, principalmente quem ficará mais tempo com o carro, né? Ele vai desvalorizar. Por outro lado, a taxa zero pode ser aí bem interessante, principalmente em uma época de taxas tão altas, né? Apenas aí de uma entrada considerável. Se você tiver a entrada, né? De 120 mil reais, faz muito sentido. Importado da China, o Ford Territory tem um motor aí 1.5 turbo, com seus 150 cavalos e 22,9 quilos de torque, mas ficou polêmico ao ser um modelo com pouca identidade da marca e também por ter sido o primeiro modelo apresentado após o anúncio do fechamento das fábricas no Brasil. Quer dizer, ele já veio queimado aqui pelo Brasil. Fora, também alguns probleminhas, né? Esse motor 1.5 turbo não dá conta do veículo. Ele é um carro que anda pouco, bebe muito, principalmente se você olhar para os seus concorrentes, tá? Ele não tem um zero a 100 bem interessante. Então, quer dizer, não é um carro muito interessante mesmo, de fato. Assim, muitos, né? Quando eu faço esse vídeo falando mal do Territory, muitos vão dizer, Ah, não, é um bom custo-benefício pelo tamanho do carro. Realmente, ele tem os seus pontos positivos, tá? Mas eu estou só citando aqui o porquê, né? Ele não vendeu muito bem aqui no Brasil. Algo que essa nova geração, se não vier muito mais cara, né? Também tem que entender isso. Se vier com custo-benefício ok, deve vender bem mais, tá? Porque o carro é muito mais interessante, mais potente, mais equipado e parece sim um Ford. Coisa que esse Territory não tem tanta cara, tá? E aí, o novo Territory quer corrigir boa parte disso com o maior trabalho, principalmente da engenharia e com o novo motor 1.5 Turbo, mais moderno. Segue sendo 1.5, porém vai trazer mais potência e tudo mais, beleza? Realmente vai vir mais a cara do consumidor brasileiro. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, falou e até mais, tá? Valeu. Valeu.